Fim de start Agora, freno Primeiro aqui Agora tá 1 Aqui tá 1 E abaixo tá auto Agora é só automático Ah, o freno? Automático Pra onde é? Pra onde? Agora vamos Baixar o... Para lá? Izquierda Agora izquierda É... Pobre que não tem problema É... Agora... Agora... Quando vocês voltam a direita Abra um pouco mais a curva Aqui atrás tá muito largo Assim Aqui... Primeiro direita Aqui... Divaga... Divaga... Pisa como? Pisa... Parte... Pisa... 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 Como se alem? É um parávila Agora, tiratória, vamos a la esquerda Não, não, esta costa Não, não, esta costa Não, está獄 Vamos lá. Agora, tiratória, vamos à esquerda. Agora, se passo daqui, posso passar? Agora. Aqui para cima. Aqui para cima, é a esquerda para baixo. Aqui para cima. 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 Vamos lá. Aqui para cima. 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 Claro, se não está na velocidade, não passa. Abaixo de 2.000 não cambia, claro, abaixo de 2.000 giri... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora vemo... 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 Agora vemo...